Eu vou entrar o locker. Mano, o Hells teve a mesma ideia que eu. Mano... Cara, o Hells calculou tudo, mano. Eita. Cara! Clap. Clap. Nem tenta, o cara é bom. Achei que ela fosse chutar o gem, mano. Talvez eu caia. Eu tava vomitando em mim, você já foi infectado. Oxe, triple vault? Cara, esse mind game foi diferente. Eu não achei que ela fosse fazer isso, mano. Não, essa queimada foi muito m... Suca deu couve. Inacreditável, mano. Aaaaaah! Aaaaaah! Inacreditado! Pera, não tem hat-check? Puta, não tem hat-check, mano. Nossa, retina de Angu! GG! Oh, é esse barulho que eu tinha escutado ontem, mano. Que eu achei que era o Ghostface. Pera! Que? Não! Hahaha! Hahaha! Não! Pera, mano. Só é portão. Nem tenta, filho. O que ela fez? Oxi! O que? Veja um tanque de guerra. O que ela fez? O que ela está falando? O que ela está falando? Eles nunca esperam. Eles nunca esperam. Fala que break isso! O cara me empurrou! O Leon Branquinho Prestigio 2 me empurrou! Você tenta descer, cara, aí nós três temos Colby. Meu Deus! O Don Rosa! Eu estou indo a rosa. E o meu Deus! A do Rosa! O que é meu Deus? Meu Deus é a Don Rosa! Você não Cristina. Caralho, que esse posto, mano? Vem ferrando, mano. Adrenal, por favor. Adrenal, por favor. Adrenal, Trafarel, Trafarel. Cadê meu Adrenal? Mano, o Trafarel, ao invés de ativar meu Adrenal, ele foi digitar no chat, velho. O Trafarel, ao invés de ativar meu Adrenal, ele foi digitar no chat, mano. Essa vai ser minha Mervi, garis. Holy shit. Erro. É esse portão que tá sendo aberto? Caralho, tinha um portão sendo aberto do meu lado, velho. Não tá na main? Pode ser, eu não olhei dentro. Ele só vai por fora? Não. Nossa, ele tá em Undetectable. Nossa, eu não sei como eu peguei tanta distância dele, mano. Não, meu Glifo. Não, meu Glifo. Aqui é Pain Hesna. Nossa, eu dei Sedex no Hells. Ah, tá safe. Acho que ele termina. Meu Deus, tá tudo fechado aqui, cara. Vou dar Sedex no quartão, mas é a vida. Desculpa, Bill. Ah, ok. Ah, ok. Não, secar, Bill. Não, a discutiu. Qual é a convidado que você ganhou pra em ir? Não, não vem! Esse final tá Sensei que faz o minuto. Nossa, o Bill usou o Blood Rush, né, mano? Muito monstro.